Policiais militares do 11º Batalhão prenderam um homem que tinha mandado de prisão por homicídio. É este aqui. Joga a tela dele, faz a mágica produção, vai. Reinaldo da Anunciação Oliveira. É este aí que aparece na sua televisão de 40 anos. Ele foi preso lá no município de Tomar do Geru. Os policiais militares fizeram uma campana, certo? Ficaram ali, ó, na maciota, aguardando. Numa casa onde ele estava e conseguiram capturar este foragido da justiça. Reinaldo, minha gente, responde a processo por homicídio qualificado pela comarca de Cristinápolis, também aqui em Sergipe. Vem pra cá. Agora veja essas imagens que acabam de chegar a...